Muito bem, de volta com o nosso programa Bahia Política, são 12 horas com mais 41 minutos. Quero aproveitar e fazer um convite aqui a Renan, Renan que vem fazendo alguns vídeos polêmicos na cidade de Camaçari. Renan que faz parte aí de um projeto chamado Terceira Via. Renan, é o seguinte, eu vou te convidar pra você vir aqui no estúdio, pra gente bater um papo, porque eu sempre recebo áudios seus, vídeos seus, e eu quero conhecer o projeto Terceira Via. Eu sou de Camaçari, eu vivo, moro, respiro, ganho e gasto meu dinheiro em Camaçari. Então, Renan, tô te convidando, eu, Jutana Ujo, como o Camaçariense que sou, tô te convidando, vou trazer aqui o convite também, eu vou fazer aqui a diversas autoridades, inclusive já convidei o prefeito Alinaldo pra vir aqui no programa, tô aguardando a assessoria dele, me dá ok, pra ver o dia que ele vem aqui no programa da gente. E quero convidar também aí a todo o pessoal do Terceira Via, Terceira Via, o pessoal vir aqui bater esse papo comigo, o Renan, que vem fazendo aí cada vídeo polêmico. E eu vou trazer também aqui no programa, né, o Tenóbio e muitos outros, pra gente, essa turma que faz comunicação, essa turma que denuncia várias cidades, eu quero trazer aqui no programa da gente, porque a democracia é isso, gente. Eu tenho minha opinião, mas vou garantir 100% o seu direito de expressar, né, também a sua opinião. Democracia é isso, pode contar comigo, meu caro Renan, vem aqui, né, eu quero só que a sua assessoria fale comigo, pra gente combinar o dia, pra você vir aqui, a gente debater um pouco política, e falar um pouco do projeto da Terceira Via, comigo, Jutanaújo, no Bahia Política, tá bom?